Hoje eu vim até o loteamento imigrantes no bairro Três Rios do Norte, aqui numa construção que está sendo executada numa residência pra conhecer a história do senhor Almeri Golec. Ele é construtor, é pedreiro, tem uma equipe, estão fazendo essa residência e teve uma infeliz surpresa na manhã de hoje ao chegar pro trabalho. Parte das ferramentas, se não todas, foram levadas, motor de betoneira, um guincho de coluna também, um prejuízo daqueles, né, senhor Almeri? É, foi grande, numa média de 5 mil, 5 mil e 500 reais de prejuízo. O senhor tem algum suspeito? O senhor imagina como fizeram isso, levaram os equipamentos de trabalho do senhor? Olha, suspeito a gente não tem, mas isso foi essa noite, aí não fica ninguém na obra, né? Mas estouraram o cadeado do nosso barraco da obra e levaram as ferramentas. Levaram, por exemplo, o motor de duas betoneiras, o barraco onde estava o guincho de coluna, que é o equipamento aí mais caro, estouraram o cadeado. O senhor Almeri, e agora? Como é que vai fazer pra tocar a obra em frente? Ah, nós vamos tocando devagar, né? Vamos ver o que dá pra nós fazer, comprar alguma coisa. Por exemplo, principalmente o motor da betoneira, que é o mais necessário agora, na fase que está a obra. E daí tentar conseguir comprar aos poucos de volta o material. Se alguém tiver algum suspeito, alguém possa lhe ajudar, dar alguma informação, como fazer? Olha, se alguém tiver alguma informação, alguém estiver vendendo esse equipamento, pode ligar pra mim mesmo ou pra polícia. O meu contato é o 997-00-4160. Ou ligar pra polícia, que eu já fiz o boletim de ocorrência, a polícia já teve aqui no local. Ou avisa a polícia daí. Tem gratificação? Tem, eu posso gratificar, também não posso dar uma gratificação grande, né? Mas um pouco a gente pode ajudar. Obrigado, senhor Almeri. Repórter Jaraguá Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz pra você.